Quem nunca reparou nesta estátua na principal praça de Matão? Ao se aproximarem, poderão ver este nome, Caibar Xuteu. Muitas pessoas moram aqui há décadas e não sabem de quem se trata. Caibar Xuteu nasceu no Rio de Janeiro em 1868, então capital do Império do Brasil. O que Maueli e todas as pessoas que viveram, vivem e viverão em Matão, poderiam imaginar é que suas histórias estariam ligadas. Logo aos 10 anos de idade, o pequeno Caibar ficou órfão de pai e mãe e acabou sendo adotado pelos avós, que o matricularam em um internato, o Imperial Colégio Dom Pedro II, único na época e onde só a alta classe do Império estudava. Já que seu avô, doutor Henrique Xuteu, era um médico imperial, durante a infância e adolescência, Caibar ficou nesta escola. E no Imperial Colégio Dom Pedro II permaneceu até 1885, quando deixou os estudos com 17 anos. Caibar já era um homem e com esta idade frequentava a boemia carioca, algo comum para a época, onde pessoas da alta classe, artistas, cientistas, intelectuais, escritores e pintores de todo o país e do mundo, se encontravam na então capital do Império do Brasil. Esta boemia rendeu ao jovem Caibar uma saúde fragilizada e com os riscos de desenvolver uma tuberculose. Neste mesmo ano, seu avô, doutor Henrique Xuteu, veio a falecer e com a perda do avô, o jovem ficou abalado e resolveu atender as recomendações médicas, viajar para o interior do país para curar os pulmões com o bom ar das fazendas e vilarejos. Ele veio do Rio de Janeiro por motivo de saúde, que ele saiu do Rio de Janeiro. E aí ele foi passando por várias cidades e até que chegou em Matão e aqui realmente ele se instalou. O jovem Caibar decide então se dirigir de trem para o interior da província de São Paulo, até a estação de Araraquara, cidade onde trabalhou como auxiliar de farmacêutica. E em algumas cidades também, como Itápolis, entre outras. Xuteu circulou pelo interior até que em 1896 ele veio trabalhar na vila do Sr. Bom Jesus das Palmeiras, futura cidade de Matão, onde ele teria uma participação ativa nos assuntos locais. Ele fez parte do progresso da cidade. Como ele veio do Rio de Janeiro, que era a cidade-sede do Império, então ele trouxe ideias já mais evoluídas para o nosso cantinho aqui, que era ainda um sertão. Então ele foi uma peça muito importante nesse sentido. Tanto é que ele fez parte e faz parte da cidade, da formação. Ele planejou a cidade, as ruas de Matão. Você vê que as ruas, de um modo geral, são as ruas dagas para a época. E todas elas, consta isso aí na documentação, foi fundada no sentido sem ruas, na Centipoente, avenidas Norte e Sul. Então já fez um planejamento, um plano diretor da cidade, coisa muito importante, para facilitar no futuro. Caibar se fixou em Matão, onde passou a atuar como farmacêutico, abriu sua própria farmácia e ao mesmo tempo ajudava os mais pobres de uma maneira que chamava a atenção. Ele atendia, assim, não importava se a pessoa tinha ou não dinheiro para pagar, mas ele não deixava ninguém sair sem o remédio, sem o medicamento, independente do pagamento. E isso são os documentos que provam? Sim. Além do depoimento dos contemporâneos dele? Sim, vários contemporâneos, né, que presenciaram todo esse estilo de vida dele e realmente os documentos que nós temos e tudo mais. Assim, ele se tornou tão popular e querido na cidade como um homem respeitado por sua inteligência e cultura. No ano de Nosso Senhor de 1899, Matão alcança o status de município, se emancipando de Araraquara após uma ferrenha luta política e Caibar, que participou de tudo isso, é escolhido o primeiro entendente da cidade. Ou seja, ele foi escolhido como o primeiro prefeito do município, marcando sua história em Matão para sempre. No ano seguinte, Caibar Schuttel tem contato com a doutrina espírita, o que levaria seu nome para o país todo e para o mundo. Impressionado com a profundidade dos ensinamentos do espiritismo, Caibar acredita que todos devem saber destas importantes revelações. Então, ele cria o Clarim e funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E, por fim, cria uma revista internacional, o que o tornaria conhecido no mundo inteiro. É muito importante isso aí, porque, na realidade, naquela época, você imagina Matão, uma cidade pequena como Matão. Em 1905, no início do século passado, fundaram uma editora, um centro espírita em Matão. E ele realmente, através do jornal Clarim, que já completou 110 anos, 20 anos depois, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. E isso, digamos assim, pulverizou para o mundo todo. Haja vista que, hoje, praticamente 32 países recebem a Revista Internacional do Espiritismo. Além de todo o Brasil, né? Dos livros escritos por ele. Então, tudo isso aí, ele divulgou bastante, foi um dos pioneiros. Por isso que é conhecido o Bandeirante do Espiritismo. Caio Barchutti, o Bandeirante do Espiritismo. Porque, realmente, ele criou, assim, aquele ímpeto de divulgador. Ninguém poderia imaginar que esse busto na praça Dr. Leônidas Calígula guarda tanta história. E existem outras mais sobre este homem misterioso que chegou a Matão há mais de 100 anos atrás e mudou a história de todos por aqui e de muita gente mundo afora. E se você quiser conhecer mais sobre Caio Barchutti, existe um memorial, aqui mesmo, que foi construído onde ele morava para guardar alguns pertences dele e toda a sua história. Este bonito lugar fica ao lado do jornal Clarim. Jornal fundado por ele. Tudo aqui guarda a obra e vida de Caio Barchutti. Quem quiser conhecer de perto o Memorial Caio Barchutti, basta ligar no telefone 3382-1066 em horário comercial e agendar uma visita. E aí o que eu o que o Legenda Adriana Zanotto